Olá pessoal, então esse é mais um giro na fazenda pessoal, o que está acontecendo em todas as edições não se teve tanta ameaça, tanta baixaria como está tendo na fazenda 14, vocês concordam? Deixa aqui nos comentários, mas vamos ver o que aconteceu depois que a fazendeira retornou à sede os últimos acontecimentos também, as brigas, discussões que tiveram nessa madrugada pessoal não se preocupe, você vai ficar sabendo de tudo agora pelo canal, atualizei pessoal, como vocês viram, a estratégia do grupo B não deu muito certo, eles cantaram vitória e nisso a estratégia deles pôr a Tati no banquinho e voltar fazendeira foi por água abaixo quem venceu a prova do fazendeiro foi a Bia, ela é a nova fazendeira pessoal quando ela retornou, o grupo A ficou em êxtase começaram a gritar, pular, pegaram as panelas, começaram a se bater lá pessoal eles estavam afrontando o grupo B né, e nisso teve uma troca de farpas entre a Deolane e a Tati a Tati gritava de um lado que a Deolane era chifruda a Deolane gritava do outro lado que a Tati era boqueteira e que ela fazia boquete no Thomas pessoal, essas baixarias só pararam quando o Thomas levou a Tati para o quarto então, nisso ainda pessoal, depois do toque da Bia, eles ficaram meio que se ali afrontando de um lado eles gritavam na mesa, o grupo B batia na mesa e gritava grupo B e o grupo A né o Tiago pegou o chapéu da fazendeira e caminhava ali ao redor deles dizendo que a fazendeira estava com o grupo A é pessoal, deixa aqui nos comentários se você está gostando das atitudes desses peões da fazenda 14 teve uma discussão da Bia com a Tati, a Pétola ali e o Thomas então a Bia gritou que o Thomas ele comia viado e ele pegava dinheiro dos machos para mandar nudes em outro momento da discussão a Pétola entrou no quarto e chamou o Shai de escroto nojento e disse que ele era psicopata a Kerline entrou no quarto para tirar o Shai e aí ela gritou para a Kerline defensora de macho escroto, você é doente, falou para a Kerline isso mas não bastando isso, o Lucas entra no quarto depois do banho e começa a gritar ali que agora ele está na área, ele quer ver se eles vão gritar com ele porque eles são bons para gritar com a mulher e nisso a Kerline começa a rir, aí o Lucas diz para ela que pode rir, a sua imagem lá fora deve estar tão linda e a Kerline diz para ele e a sua e ele, a minha imagem está íntegra lá fora e aí pessoal, o que vocês estão achando da imagem do Lucas aqui fora? deixa aqui nos comentários a Kerline disse íntegra, aí ele disse, ah pelo menos eu não defendo o machista mas não para por aí pessoal, no quarto o Lucas, ele começou a ameaçar o Shai ele disse assim, você vai ver lá fora, vai tomar uma surabendada eu não posso, porque ando com os negocinhos diferentes na cinta, aí não dá aí ele fez um gesto com os dedos, simbolizando uma arma pessoal aí o Shai disse, nossa você tem arma? Ameaça é isso aí o Lucas disse, eu sou atirador esportivo se a carapuça serviu, aí o Shai disse, você me ameaçou? ele disse bem assim, ameaça não, ele mostrou o dedo para o Shai o Shai não gostou muito disso pessoal o Shai não aceitou essa ameaça do Lucas ele foi no closet denunciar essa ameaça que o Lucas tinha ameaçado ele o Shai entendeu dessa maneira, o Lucas disse que não mas a produção disse para o Shai que ameaça verbal não conta como expulsão e que eles só podem intervir dentro do jogo fora do jogo não podem fazer nada mas não parou por aí, logo depois a pétala ela invadiu a cama onde estava o Shai e a Kerline ela falou para ele que ele era nojento, escroto começou a falar um monte de baixarias para ele a Kerline não gostou muito disso, entrou na frente dela as duas ficaram frente a frente a Kerline disse que era para a pétala parar que ela era uma falsa moralista e depois o Shai disse para ela ir orar vai orar, vai buscar o Jesus, vai bem assim para a pétala daí pessoal, essa confusão, ela ficou nisso pessoal, então vamos falar sobre os acontecimentos de hoje a Moranguinha, ela teve uma conversa com a Bárbara sobre aquele episódio onde ela, Deulana e a pétala falaram na votação sobre o Shai que ele era uma pessoa que reparava as mulheres quando estavam tomando banho ela disse que ela não se sentiu muito bem que ela sim se sentiu ofendida e assediada pelo Shai na questão dele pedir para ela entrar no banho ela explicou que ali é um reality mas ela não veio ali com essa intenção de ter que aceitar tudo o que fazem por ser um reality então ela falou com a Bárbara e disse que parece que o grupo da Bárbara apoiou o Shai ao invés de ao menos tentar averiguar essa situação ao menos se colocarem de lado porque é uma mulher que está falando e a Bárbara, ela não gostou muito disso pessoal porque ela, para ela, tudo bem ela não se sente ofendida em eles tomarem banho perto dela muito menos eles ficarem olhando essa é a questão da Bárbara e ela se sentiu muito pressionada pela Moranguinho por ter que tomar uma posição em relação a isso então na casinha da árvore a Bárbara não aguentou ela começou a chorar muito pessoal ela ficou muito emocionada e não se sentiu muito bem ela começou a chorar ela chorou e disse que todos são merecedores de estar ali mas é muita ofensa o tempo inteiro e ela não vai tocar o sino porque ela não pode perder acho que ela está falando sobre dinheiro quando ela disse que não pode perder e que ela pediu para todos votarem nela mas agora ela já está achando que não era para eles votarem que ela não queria que era melhor ela sair essa é a questão da Bárbara mas o Irã abraçou ela e deu um consolo para ela abraçou ela e disse que era para ela não envelhecer o seu espírito por causa desse jogo para ela ficar mais calma logo depois a Bárbara ela se acalmou eles começaram a conversar e numa conversa ali o Irã começou a falar sobre aquela fala dele que gerou muita polêmica sobre o estrupo pessoal que é uma fala que tem uma repercussão enorme uma fala que não merece nem ser pronunciada sobre isso não tem nenhuma brincadeira pessoal acho que isso não deve ser dito ele falou assim que a fala que ele disse sobre o estrupo é muito errada mas em um contexto em uma brincadeira entre amigos ela acaba sendo aceita e vocês? vocês aceitariam mesmo em uma brincadeira esse tipo de fala? deixa aqui nos comentários pessoal mas não para por aí teve uma DR entre o Shai e a Kerline na casinha da árvore a Kerline começou a falar que a Pétola tinha invadido a cama dela e aí o Shai não gostou muito o Shai disse que não era a cama que se ele estivesse na cama dele ia acontecer da mesma maneira porque o problema não é a Kerline o problema era ele a Kerline disse que defendeu ele eu me coloquei na sua frente e o Shai disse que as suas palavras me machucam acabou eles tiveram uma discussão porque o Shai não se sentiu muito bem nessas palavras da Kerline ele falou que as palavras da Kerline o machucam pessoal então vamos falar sobre a delegação do fazendeiro onde a fazendeira Bia delegou as funções da quarta semana da fazenda 14 ela colocou na vaca o Alex e a Kerline no cavalo ela pôs o Pelé nas ovelhas a Babi nos porcos o Shai e antes ela falou assim porco para o porco Shai e as ilhemas para a ruivinha as aves para o Thomas hortas e plantas para o Irã e lixo para lixo a Tati foi isso que ela disse pessoal o que vocês acharam dessas falas da Bia nas delegações fazendeiro deixa aqui nos comentários pessoal mas não para por aí sobre a ameaça que o Thomas disse que a Deolane fez para ele ao tapar o microfone a Record se pronunciou ontem e a Galisteu disse que não passava de palavrões mas no Twitter está circulando um vídeo onde a Deolane admite o que ela falou quando ela tapou o microfone ela disse na rua nós conversa nós se tromba pelo tatuapé isso que ela disse então foi uma ameaça e a Record passou o pano deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa ameaça da Deolane para o Thomas então pessoal esses foram os principais acontecimentos as discussões todas as falas você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários e também ajudar o canal Michele como é que eu faço para ajudar o canal você pode é clicar no like ativar o sininho de notificação e também pessoal você pode deixar o seu comentário e pedir para o amigo para a amiga para o irmão para a irmã para se inscrever aqui no canal eu vou estar de olho e vou também estar trazendo os principais acontecimentos dia a dia pessoal hoje tem eliminação né pessoal então deixe aqui nos comentários quem que você quer que fique eu deixei uma enquete aí você pode responder também que para quem vai e a sua torcida hein deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo pessoal fiquem com Deus